Sou Augusto César Lima, otorrino-laringologista da Clínica São Vicente da Gávea e minha dica para você é, você ronca? Sua mulher reclama que você ronca? Se isso acontece com você, você tem que ter muito cuidado porque o ronco afeta toda a sua vida, o dia a dia da sua vida, o relacionamento com a família, o relacionamento amoroso, porque o ronco, entre outras coisas, não permite que você tenha um desenvolvimento normal do seu dia a dia, o cansaço que você apresenta, o despertar continuado noturno, as crises em que você é obrigado a levantar várias vezes à noite porque você tem nictúria, então tudo isso deve ser resolvido o quanto antes e esse ronco pode acometer as pessoas em qualquer idade, não existe uma idade para o ronco, pode ser por uma hipertrofia, um aumento das amígdalas ou por um desvio de septo ou por uma sinusite constante ou outras patologias que acometem também aquelas pessoas que fumam e que roncam e não sabem que roncam, os familiares é que normalmente dizem que roncam e o casal é muito prejudicado porque normalmente isso ocorre em 70% em homens e 30% em mulheres, só que as mulheres quando roncam, o ronco é muito mais acentuado que o dos maridos e nós temos aqui na clínica São Vicente uma cirurgia chamada, cirurgia do ronco, que a gente resolve todos esses problemas quando necessário a cirurgia, existindo também outros tratamentos que é o uso de máscara, tipo CEPAP, para resolver o dia a dia dessa pessoa que ronca.